Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou limpar a bonita aqui, a geladeira. Já desliguei ela, agora o que eu vou fazer? Vou tirar tudo que tem aqui dentro, vou limpar e vou tentar também aqui embaixo. Se tem um pouco de gelo, geralmente ela descongela sozinha, mas eu acho que ficou um pouco aberta a porta, então ela congelou mesmo, né? Já era pra eu ter feito isso antes, gente, mas eu não gosto de limpar a geladeira, mas como não tem ninguém que limpe por mim, eu vou ter que limpar, né? Então bora lá, tá passando ambulância aqui agora. Ó gente, como ela tá aqui, tá vendo? Então eu vou dar uma limpada aqui, vou tirar tudo, né? Aqui também as gavetas são bem emperradas, assim, ó. Então tem gelo atrás dela, vou ter que tirar, limpar, vou esperar descongelar um pouco, né? Como aqui tá tão quente, eu vou descongelar rapidinho. Mas eu vou tirar algumas coisas dali, vou colocar num freezer lá embaixo, num frigorífico, né? Na arca. E enquanto eu limpo aqui, depois eu trago de volta. Então bora lá limpar aqui. Então bora lá limpar aqui. E aí 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 gente A gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos fazendo caminhada já tem uns... já é o quarto dia hoje, né, já quatro dias já, mas eu faço caminhada de leve porque senão eu não aguento, eu fico já ofegante, né, e o médico também recomendou, né, porque eu preciso caminhar, pro meu coração ficar bom, bombear mais sangue pra eu parar de ficar cansada com qualquer coisinha que eu faço. E eu vou mostrar um pouquinho aqui do parque, aqui do lado de casa, tá bom? Espero que você tenha sorte. A gente já faz tempo que a gente não vem aqui, mas tem uns anos, nosso, bastante tempo, e é do lado de casa, gente, aqui é bem bonito. A última vez que a gente veio aqui, é o dia que tinha neve, não? Não. Não, mãe? Não. A gente veio aqui umas três vezes com nossos gatos, não foi? Aqui mudou bastante, diminuíram um pouco o parque, pro lado dali, pra lá. Mas, né, fazer o quê? Aqui não dá pra ver nossa casa, né, amor? Aqui não dá pra ver lá em casa. Então, bora lá, gente, espero que vocês gostem de acompanhar a gente nessa caminhada, tá bom? Gente, encontramos a nossa árvore que escreveu nosso nome aqui, ó. Como ela cresceu, ficou meio estranho, mas tá aqui, ó, Gabriel, Lu e Gabriel. Há quantos anos, amor? Eu cheguei lá, uns quatro a cinco. Que quatro a cinco foi logo quando eu vim pra cá, menina? Até quase dez anos. Nossa senhora. E bora continuar nessa caminhada, gente. Oi, gente. Já se passaram vários dias, né, desde que eu limpei a geladeira. Eu limpei a geladeira, mostrei pra vocês e não finalizei o vídeo, gente. Eu estive bastante doente, Gabriel tá vindo ali. Não foi, amor? O Gabriel ficou resfriado, mas já foi um dia, dois dias. Depois, é... Acho que dois dias depois eu fiquei ruim, não foi, amor? Dois dias, três dias. É. Fiquei bastante doente, gente. Nossa senhora, que horrível. Acho que eu pensei que eu ia morrer. Ainda tá doente. Ainda tô. Mas não tô tendo mais febre, graças a Deus. Eu tava tendo febre. Muita dor no corpo. Minha garganta super inflamada. É... Não sentia... Não sinto. Agora eu tô sentindo. Começando a sentir já. Já tô... Como é que fala? O paladar, o olfato. Não tava funcionando, né? Mas o pior de tudo é a tosse. Nossa senhora. Quando dá crise de tosse, sai de baixo, porque eu tosso até pôr os bofos pra fora. Eu odeio quando eu fico assim, porque eu demoro a ficar doente. Mas o problema é que quando eu fico é pra riar mesmo, é pra acabar, viu? Bom, tirando tudo isso, já estou bem melhor, né? Graças a Deus. É... E também não pudemos comprar teste, né, amor? Agora, pra comprar teste, tem que o médico passar uma receita. Agora deve estar subindo. Uma ordenança que fala? Sim. Uma ordenança pra poder comprar. Eles disseram que talvez essa semana iam liberar, mas não sei por que isso, né? Então eu não pude comprar teste, mas todos os sintomas que eu tive foram igualzinha. O mesmo sintoma que eu tive quando eu peguei o bicho, né? Eu chamo de bicho, gente. Vou não falar o nome. Mas, olha, sinceramente, viu? Mas, bom. Hoje fomos no Leclerc, fomos comprar carne, gente. Porque a nossa geladeira tá praticamente vazia de carne, né? De carne, carne mesmo. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que a gente comprou, tá bom? Não vou poder mostrar o ticket, porque não tá tendo mais ticket. É... Não tinha fiscal, né? Como a gente fala no Brasil, não tá tendo mais. Eles tiraram, baniram tudo isso. E até panfletos, né, amor? Essas revistinhas também. A partir de amanhã, dia 1º de setembro, não vai ter mais ticket pra ninguém. Primeiro no Leclerc, né? É, no Leclerc. Mas, por enquanto, não lida, tá tendo. Mas eles estão tirando tudo que é ticket... Papel. Papel, né? Que é por causa do planeta. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês e vou falar os preços que eu lembrar, tá bom? Então, bora lá que eu já falei demais. Bom, eu vou começar por aqui, gente, que tá mais perto. Olha, a gente foi no Leclerc e tava tendo algumas promoções, né? Eu peguei esse... Doze pares de meia pro Gabriel, ó. Né? O Gabriel, pelo amor de Deus, se deixar ele usar... As meias todas furadas, gente. E eu brigo com ele. Mentira, nada. É verdade, vaca puta. Então, eu comprei esse pack. Vem doze pares, gente. Doze pares de meia. Saiu por seis euros, não foi, amor? Seis... Quanto? Seis euros e setenta e cinco. Doze pares de meia. Vou pôr aqui no cantinho. Peguei mais dois pacotes de arroz, gente, do bar de mate, porque nunca tem, né? Mas eu peguei mais dois pra deixar aqui em casa. Pegamos dois baguete. Uma baguete, tem outra ali, ó. O Gabriel vai fazer rabanada, que eu gosto muito. Pegamos uva. Tá na promoção, gente, com essa uva aqui, ó. Deu um euro e cinquenta, tá vendo? O preço do quilo tava um euro e dezenove, bem barata. A gente pagou um euro e cinquenta. Que mate. Peguei... Esse macarrãozinho aqui, ó. Eu chamo de cotovelo. Tá vendo? Mas é o coquete. Peguei um pacote desse e peguei um pacote do parafuso. Gabriel pegou essa pantufinha aqui, ó. Bem baratinha, gente. Tava, olha. Dois euros e noventa e cinco. Porque os pés dele é pés de moça. Tá sentindo frio já. Meu Deus, o verão... Gente, o verão só acaba mês que vem. Dia vinte e um. Por que eu tô comendo suas calças aqui em casa, então? Porque eu tô doente. É diferente. Hum, bonitona. Obrigada. Pegamos duas pizzas de quebaba. Quebabe? É muito boa. Ai, amor. Ai, gente. Essa pizza aqui é muito boa. E o celular do Gabriel tocando. Mas tudo bem. Gente, eu dei pausa aqui porque o celular do Gabriel tocou. Agora vamos continuar. Eu peguei uma bandejinha dessa aqui, ó. Eu chamo de salsicha, né? Mas tudo bem. É a Chipolato. O preço normal, gente, tava R$4,31, né? E tava na promoção hoje, ó. Eu paguei R$2,20 nessa bandejinha. Peguei três bandejinhas de fígado. Essa aqui não tava... Dizem que tava em oferta, mas não tava. Essa daqui eu paguei R$3,34. Tá vendo? Essa daqui, sim, tava em promoção, ó. O preço normal, R$3,81. Eu paguei R$1,95 nessa bandeja. Nessa daqui eu paguei R$1,75. O preço normal era R$3,50. Asinhas de frango com a coxinha, né? O preço normal dela era R$3,92. Paguei R$2,00 nessa daqui. Essa daqui também paguei R$2,00. Tá vendo? O preço normal é R$3,95. E essa daqui também paguei R$2,00, gente. E o preço normal R$3,94. Agora vamos na parte da carne. Essa daqui não tava em promoção, mas tava um preço bom, ó. R$6,65, tá vendo? Essa carne aqui é muito boa. Essa daqui são bifes. Nessa daqui, ó, o preço normal R$4,10. Eu paguei R$2,05. Essa eu paguei R$2,30. Tá vendo o preço normal ali, ó? R$4,53. Essa eu paguei R$2,10 também. O preço normal R$4,14. E essa outra aqui, né? Que não tá em promoção. Eu paguei R$4,62. Então, isso aqui, gente, foi as carnes que eu comprei, né? Carne, frango, fígado. Nessas coisinhas aqui que eu comprei pra complementar aqui em casa. O que eu vou fazer agora? Eu vou desinfetar tudo, né? Vou tirar todas as carnes, os frangos, tudo das bandejinhas. Vou colocar nos saquinhos pra congelar, né? Como eu sempre faço. Eu nunca deixo em bandeja. Eu coloco sempre num saquinho de congelar, né? E vou desinfetar o resto das coisas e guardar. E vou finalizar o vídeo, gente. Que eu acho que o vídeo vai ficar longo, né? Bom, eu espero, gente, que vocês tenham gostado da minha organização aqui. Da geladeira, né? Da limpeza que eu fiz, na bonita. E dessas comprinhas aqui, tá bom? Se vocês tiverem gostado, deixem um gostei. Se inscrevam no canal. Um beijo e fiquem todos com Deus. Tchau! Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!